Oi pessoal, tudo bom? Mais um vídeo de preparativos da festa de 4 aninhos da Melissa no tema sereia e fundo do mar. E nesse vídeo eu vou fazer uma toalha de tule para colocar na mesa de decoração. Quem assistiu os primeiros vídeos dos preparativos e falando da festa deve lembrar que eu tinha falado que pretendia montar a decoração na cômoda da Melissa. Era uma antiga cômoda que ficava no quartinho dela e eu pretendia montar toda a decoração nessa cômoda. Porém vocês lembram também que eu falei que aluguei algumas peças, né, para colocar na mesa? Pois então, acho que a quantidade de coisas foi um pouco a mais do que eu tinha me planejado ou do que eu tinha parado para pensar. Acho que eu não tinha parado para pensar na quantidade de coisas que viriam nesse aluguel, gente, tudo lindo, perfeito. E eu pensei, cara, eu não quero ficar sem usar as peças, eu quero usar tudo porque é tudo lindo. E aí eu fui posicionando as coisas aqui na minha mesa da sala, mesa de jantar, e acabou que coube tudo certinho, ficou perfeito nessa mesa. O único problema é que eu tinha planejado essa toalha, a quantidade de tule, para a cômoda. Então é um mistério, ainda não sei como que vai ficar o resultado dessa toalha. Vamos lá começar. Bom, a gente vai precisar de poucas coisas para fazer, porém grande quantidade. A gente vai usar muito tule, já vou passar as medidas para vocês como calcular. Vou usar também elástico, no final eu vou usar uma fita dupla face e vou usar uma trena para medir a mesa, tá? E uma tesoura. Bom, então como que a gente vai fazer para calcular quanto tule que a gente tem que comprar? A gente vai precisar de uma trena, uma fita métrica, qualquer coisa que você possa medir. E você tem que pegar a medida de cima da mesa até o chão. Por exemplo, essa minha mesa aqui, ela tem 80 centímetros da mesa até o chão. Então você vai precisar dobrar a medida que tem da sua mesa ao chão. É, no meu caso vai dar 1,60m, né? Ela tem 80 centímetros vezes 2, 1,60m. A cada 1,60m de tule você vai conseguir fazer um voalzinho, uma pecinha para você ir encaixando no elástico, tá? Cada voalzinho desse preenche de 5 a 8 centímetros da largura da sua mesa, da extensão da sua mesa. Mas é isso, não tem uma medida padrão, depende da mesa que você vai fazer, da altura dela e da extensão que você quer a toalha. Se você quiser só na frente ou nas laterais, você mede a extensão inteira de onde você quer, para você dividir por 5 ou 8 centímetros e saber quantas pecinhas de tule você precisa montar para saber as medidas das pecinhas você faz a altura da sua mesa vezes 2. Deu para entender, gente? Não sei se deu para entender, mas qualquer coisa eu deixo descrito aqui no bloco de informações ou lá no meu Instagram também. Então, como a minha mesa tem 80 centímetros de altura, eu vou cortar tiras de 1,60m de tule para fazer as pecinhas. Vou fazer tudo isso agora. Olha, eu cortei a primeira tira aqui de 1,60m e aí eu vou usar ela para medir as outras, tá? Para ficar mais fácil. Eu comprei, gente, 60 metros de tule. E como eu falei para vocês no vídeo de comprinhas, eu encontrei mais barato lá na Niasi Shop, lá da 25 de março. Estava 1,90 comprando de atacado, né? Peça fechada com 50 metros e pedi mais 10 metros avustos para completar 60. Gente, eu estou bem no olhômetro, tá? Nem estou medindo um por um, eu estou pegando os que eu já cortei aqui para usar de referência para ganhar tempo, tá? Então vai ter uns que vai estar um pouco maior, um pouco menor. Estava muito na dúvida da cor do tule. Eu fiquei na dúvida entre esse, o verde, o rosa e o branco, que são as cores da festa, né? Mas aí eu comecei a lembrar das coisas que teria na festa. Já ia ter bastante coisinha rosa. O bolo, o bolo fake, ele é verde. Então eu achei melhor destacar a toalha no lilás. Gente, para cortar o elástico, é só você medir a extensão da mesa. Bom, gente, agora eu já cortei, né, as medidas de 1,60, que é o dobro da minha mesa, da altura da mesa. E estiquei o elástico entre duas cadeiras. O que a gente vai fazer agora? A gente vai amarrar, vai dar uma gravata aqui, na verdade. Bom, então eu vou deixar o tecido aqui, como se fosse uma alcinha. Puxo esse daqui por baixo e coloco aqui dentro. Ó, já temos um voalzinho aqui e agora é só ir fazendo vários. Depois a gente vai ajustando, abrindo mais ou deixando mais. Tchau, tchau. Gente, uma coisa que eu mostrei para vocês que eu tinha comprado para deixar embaixo da toalha de tule são esses LEDs. E aí a gente está vendo um jeitinho aqui de colocar eles já na mesa. Já vamos fixar e depois a gente vai colocar a toalha em volta, tá? Vai ficar tão lindo, vai ficar super iluminado. Gente, olha que coisa mais linda! Não precisa nem de toalha. Ó, a gente já fixou aqui os LEDs. Ó como é que a gente fez. A gente já teria que passar a fita dupla face aqui mesmo para fixar a toalha de tule, né? Então a gente já foi passando a dupla face e colando o LED, ó. A gente foi fazendo tipo umas ondinhas assim com os fios e fomos colocando a dupla face em cima, ó. Ó como é que está uma emendinha aqui, ó. E aí agora a gente vai vir com a toalha de tule em volta. A gente vai tirar a parte de cima da dupla face e vai grudando a toalha aqui em volta. Como eu mostrei para vocês no vídeo de comprinhas, eu usei seis desses aparelhinhos aqui com LED, tá? Comprei lá na 25, na Matsumoto. Foi R$3,90 cada um. Gente, uma coisa importante, a gente colocou a dupla face nessa parte aqui do vidro da mesa. Por quê? Às vezes, madeira, outros materiais, ela gruda tanto que na hora de tirar ela pode estragar, tirar uma lasquinha do móvel. Então pensa bem onde vocês vão grudar a dupla face, tá? Pra não estragar o móvel de vocês. Gente, deu muito bom. Olha isso! Eu tô muito feliz. Ai, eu amei demais. Eu achei que deu uma fluidez pra mesa, sabe? Tô muito feliz com o resultado e tô muito feliz por ter conseguido fazer esse tutorial aqui pra vocês. Vocês viram que facinho que é, gente? Eu montei super rápido isso aqui. E eu falei pra vocês que eu tava com medo do tecido não dar, ó. Aqui desse lado deu. Ó onde que acabou? Acabou bem aqui atrás da sereia, que é a parte que vai ficar mais escondida e ninguém vai ver. Deu exato, gente. Olha que lindo. E esses LEDs aqui deu um efeito sensacional, fez toda a diferença. Bom, então é isso, pessoal. Esse foi o tutorial de hoje da toalha de tule. Espero que vocês aproveitem. Serve pra decorar qualquer tipo de festa, né? Eu tô muito feliz com o resultado. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like pra me ajudar na divulgação. E se inscreve aqui no canal pra você não perder os próximos vídeos. Me siga também nas redes sociais. Eu vou deixar aqui o meu Instagram e o Instagram da Cromossomo Store, que é a minha loja de quadros infantis. E até a próxima, pessoal!